Esta Noite Esta Noite Estou morrendo de saudade, não aguento mais Beijo, tchau E de tanto, rã-rã-rã, minha mulher percebeu Rã-rã-rã-rã-rã, foi aí que o palco meu Esta Noite E lá em casa, madrugada, o pau quebrou Eu deixava a minha esposa, meu telefone tocou Quando eu fui atender, a mulher acompanhou Era uma ex-namorada com a voz apaixonada Desse jeito perguntou Oi amor, estou com saudade, esquecei comigo A minha voz não saiu Já entendi, ela está em sério, né? Fiquei branco e chuvei frio Ela perguntou de novo, disfarcei Ela sorriu Tudo bem, você não está podendo falar, né? Aham, aham Tá bom, então me liga amanhã, liga Aham, aham Tô morrendo de saudade, não aguento mais Aham, aham Beijo, tchau E de tanto Aham, aham Minha mulher percebeu Aham, aham Foi aí que o palco meu